Pessoal, vou mostrar como eu baixo as imagens do sensor a luz pulsar, principalmente para trabalhar com o modelo de elevação. Então é um cadastro simples aqui, o site é o asfalasca.edu, tranquilo, vou botar no link, você faz um cadastro simples e pode ter acesso. Tem várias formas de você pesquisar, ou seja, pesquisa por tipo, pode ser geográfica, pode ser lista, você já vem com separado o ponto de vista, baseline, que você traça uma linha onde você quer que ele procura as imagens. Mas eu acho interessante geográfica, porque quando você vai em atraso de imagem dessa, você já tem um limite de um projeto que você está fazendo. Então vou mostrar como que eu puxo usando um arquivo já, com coordenadas geográficas. Então o dataset, que é o banco de dados que a gente vai usar, tem vários sensores, Sentinel, mas nós vamos usar o alus pulsar, que é o que a gente consegue uma boa resolução espacial. Então ele vai de 2006 a 2011, você pode selecionar isso no filtro. Então aqui que está o principal. Então eu vou fazer uma busca geográfica e vou aqui em inserir minha área de interesse. Então área de interesse, eu vou importar uma área de interesse. Aí o que acontece aqui? Você pode inserir uma shapefile já com a área do seu projeto. Você só tem que prestar atenção no seguinte. Vamos supor que o seu uso datum CIRGAS 2000 e ele projetado na UTM 24 SU. Se você colocar ela aqui, ele não vai conseguir desenhar a sua área que você precisa. Então você tem que estar atento a isso aqui. Tem que ser uma coordenada geográfica. O arquivo tem que ser geográfico e projetado. Então o mais próximo do CIRGAS 2000, por exemplo, é o WGS84. Então você salva, você exporta a sua shapefile com esse formato. Então é só você arrastar ela aqui. Pronto, ela já colocou e importa. Aí está vendo ele encontra. Então a partir daí você já tem a área que você quer buscar imagens. Aí você pode clicar em filtros. Eu boto a faixa toda de 2006. Quando começou a ele gerar imagem até o final que é 2011. Para ter um range bom de cobertura. O tipo de arquivo que a gente vai usar é o de alta resolução, que é o que vai ter 12,5. Você pode baixar todos, mas vai aumentando o seu download. Então para essa área aqui, ele já achou 395, só que você só pode baixar 250 de cada vez. Só que a gente pode filtrar mais. Eu quero o arquivo que tem a parte de elevação. Então esse FBS simples aqui. Ele já diminuiu para 160. A polarização, como eu vou trabalhar com relevo, eu não preciso muito desse. Então vamos na mais simples, que é a horizontal. E a direção do voo eu posso escolher, porque senão ele vai misturar várias cenas e fica até difícil de você conseguir. Eu prefiro escolher as cenas que são da mesma linha, que a cobertura vai ser perfeita. Então eu vou escolher a que o voo é ascendente. Então ele selecionou 135 aqui. Eu posso dar um search. Está vendo? Ele vai mostrar. Então ele está fazendo a linha de voo aqui. Acendente, entendeu? Então como que eu procuro aqui nesse tipo de trabalho? Como aqui você cobra a área com três cenas. Então para eu saber qual é a contígua, você pode baixar todas. Você pode baixar em bloco. Basta você clicar aqui. Você vai adicionar todos. Eles vão vir para cá e você pode fazer o download de todas. Mas eu quero filtrar ainda por causa da banda de internet, para não ter um excesso de imagem. Então normalmente aqui nesse caso eu clico na primeira. Está vendo? Ela fica amarela aqui. Eu posso adicionar. Então eu já sei. Está vendo? A cobertura aqui é perfeita. Então ele sempre vai ficar vermelhinho aqui e fica mais fácil de eu adicionar. Então aqui eu sei que elas são contíguas. São do mesmo voo. Então ele pegou essas três. E eu vou adicionando. Então eu faço a cobertura para toda a área que eu quero aqui no caso. Ele achou aqui. Então eu volto aqui na do meio. Vou adicionando. Aí eu faço isso na mão. Pode dar um zoom. Depois que eu escolho todas. Ou se você quiser escolher o bloco. Você pode vir aqui em downloads. No canto superior. E baixar elas. Então é apenas isso. É tranquilo. No caso aqui. Tem quatro arquivos selecionados. Oitocentos. Oitocentos e oitenta e dois megas. Depois é só sair no seu software de preferência. E mozaica. Obrigado.